Olá meus amigos viajantes, meu nome é Sérgio Falsetti, faço parte da inspeção viajante do Brasil. Acabamos de chegar agora na cidade de Camutanga. Esse nome tem origem indígena e significa uma vespa ou um pássaro com várias cores. E nós vamos fazer umas imagens aéreos aqui e você vai adorar essa cidade. Vem aqui comigo conhecer. O nome da cidade é de origem indígena e significa uma espécie de vespa ou papagaio de várias cores. Seus primeiros habitantes também chamavam a região de Caanga, que quer dizer casa de marimbondos. Música O distrito foi criado em 1911 e elevado a condição de cidade em 20 de dezembro de 1963, desmembrado de Itambev. Música 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 Dentre os atrativos podemos citar a igreja de Nossa Senhora do Rosário, a igreja de Nossa Senhora de Fátima, o Parque Público Daniel Barbosa de Pontes e a Praça Getúlio Vargas. Música 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 A base de sustentação econômica do município está na agricultura, na pecuária e no comércio. A população em 2021 era estimada em 8.592 pessoas. Música 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 No site viajandotodobrasil.com.br Você encontrará fotos dos atrativos e vídeos das ruas dessa cidade Lá você também vai encontrar fotos e vídeos de outras cidades e de outros estados E assim então a gente encerra o vídeo aqui da cidade de Camutanga Aqui no interior de Pernambuco Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes Não deixe de se inscrever no nosso canal Clique no sininho aqui para poder receber as notificações para os próximos vídeos E não deixe de dar o seu like Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima cidade